Música Tu és formosa de beleza encantadora Nenhum pecado empobreceu os planos teus Tu és a serva que tornou-se uma rainha Tu és a filha transformada em mãe de Deus Ave Maria, cheia de graça Bendito aquele que nasceu do teu amor Ave Maria, cheia de graça Bendito aquele que nasceu do teu amor Olá querido devoto, eu sou o padre Helio Marcos E a cada dia 12 de 2022 Nós estaremos unidos aqui em Prece a Maria, Mãe do Senhor E aqui na Basílica Histórica Junto com cinco capelinhas missionárias Representando cada uma das regiões do Brasil Representando você Que nos ajuda a levar a mensagem da Mãe Aparecida pelo Brasil Nós rezaremos Vinde, ó Deus, em meu auxílio Socorrei-me sem demora Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém Bendita sois vós, ó Maria Pelo Senhor Deus dos céus Entre todas as mulheres da terra Porque de tal modo engrandeceu o vosso nome Que todas as gerações cantarão os vossos louvores Oremos Ao celebrarmos a memória gloriosa da Santíssima Virgem Maria Mãe do Senhor Nos pedimos, ó Deus Que por sua intercessão Mereçamos participar, nós também Da plenitude da vossa graça Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho Que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo Amém E agora preparemos o nosso coração Preparemos os nossos ouvidos Para escutarmos o que o Senhor tem a nos dizer A Palavra de Deus nos fala Naqueles dias, Maria partiu em viagem Indo às pressas para a região montanhosa Para uma cidade da Judéia Entrou na casa de Zacarias E cumprimentou Isabel Logo que Isabel ouviu a saudação de Maria O menino saltou em seu seio Isabel ficou cheia do Espírito Santo E exclamou em alta voz Tu és bendita entre todas as mulheres E bendita é o fruto do teu ventre Como me é dado o que vem a mim A mãe do meu Senhor Pois assim que chegou aos meus ouvidos A voz de tua saudação O menino saltou em meu seio Bem-aventurada aquela que acreditou Que se cumpriria o que lhe foi dito Da parte do Senhor Disse então Maria Minha alma engrandece o Senhor E meu espírito se alegra em Deus meu Salvador Porque ele olhou para a sua humilde serva Palavra da salvação Glória a vós Senhor Maria do Amém Do Aleluia Escuta do povo Clamou De teu coração Sempre aberto Nos mande Jesus Redentor E queremos neste momento Rezar a Mãe Aparecida Pedindo por todos vocês Especialmente a você que faz parte da família dos devotos Ó Mãe de Cristo Mãe de toda a humanidade A vós nossa prece de louvor e gratidão Padroeira de nossa pátria Olhai com bondade para seus devotos E a todos protegei com vosso amor de mãe Virgem de cor morena e olhar sereno Estendeis sobre a nossa pátria Vossas mãos benditas E fazeis-nos caminhar com Jesus Caminho, verdade e vida Tocai no coração de todos nós Vossos filhos e filhas Que participam da família dos devotos Fortalecei-nos na fé Na presença Na participação e na união Guardai a todos em vosso amor de mãe E fazeis-nos viver No amor de vosso filho Jesus Hoje e sempre Amém A vossa proteção recorremos Santa Mãe de Deus Não desprezeis as nossas súplicas Em nossas necessidades Mas livrai-nos sempre de todos os perigos Ó Virgem gloriosa e bendita Amém E agora a nossa bênção final O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós A você que hoje rezou Que a brisa leve do Espírito de Deus Sopre sobre a sua existência Que a luz de Cristo Brilhe suave sobre a família dos devotos Como brilham as estrelas do céu Que a chuva de graças Caia de mansinho em sua vida E até que nos encontremos de novo Que Deus o guarde na palma De suas mãos Que o abençoe rica e poderosamente Em tudo e sempre Amém Por intercessão da Senhora Aparecida O Senhor nos abençoe Em nome do Pai E do Filho E do Espírito Santo Amém Permaneça conosco Na nossa alegre programação Da TV de Nossa Senhora A TV Aparecida Que intercessora Maria Perfeita harmonia Entre nós e o Pai Justiça dos explorados Combate o pecado Torna todos iguais Ave Maria Santa Maria Cheia de graça Plena de raça e beleza Queres com certeza Que a vida renasça Santa Maria Mãe do Senhor Que se fez pão para todos Criou um mundo novo Só por amor A vida renasça A vida renasça O Senhor E de bação Ale uçam A vida HDMI Legenda Adriana Zanotto